Fala aí, airdropeiro! Mais um airdrop exclusivo pra vocês. Isso aí, só aqui no meu canal tem. Não se esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar com seus amigos. Não tem referral, mas você ajudando uma outra pessoa, você vai ganhar em dobro. Deus te dá em dobro. Então não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Vamos lá, pessoal. A Air1 está cadastrada no meu blog, o passo a passo dele. É um airdrop de duas mídias sociais. Você pode fazer duas vezes. Primeira vez é no Telegram. Você entra no Telegram, tá? Convida seus amigos lá dentro do Telegram. Não tem muita dificuldade pra você convidar amigos. Você entra aqui no Telegram e convida seus amigos aqui dentro. Você clica aqui, ó. Vem aqui, adicionar amigos aqui, perfeito? E aqui você vai adicionar os seus amigos. Aqui você pega eles. Vamos lá. Eu vou adicionar o meu amigo. O meu amigo que sou eu. Aí, tá vendo? Estou adicionando meus amigos. Opa, já estou aqui, né? É, vamos lá. Vamos adicionar a minha esposa. Já está adicionada. Já adicionei um monte de gente aqui. Então, você pode adicionar os seus amigos e aí você vai ganhar tokens correspondentes a essas pessoas. Quanto que você ganha? Acho que é um stake e cada amigo seu que confirmar lá. Aí, depois tem do Instagram, que você se cadastra no Instagram. Dá like no Instagram e também compartilhar lá também. Você vai ganhar no Instagram deles aqui, ó. Siga. Clique aqui, ó. E dê like. As artes deles não são bonitas, mas vou fazer uma bonita para eles. E vou mandar a sugestão para eles. Uma arte bem bonita que eu faço. Aqui, ó. Eu fiz até uma artinha aqui para eles. Então, essa é a dica aí, domingão lindo, maravilhoso. Plante a sementinha e colha. E não se esqueça de ajudar os seus amigos a ganharem criptomoedas de graça. Só aqui na Albitcoin você concorre. Realmente, você concorre não. Você ganha criptomoedas totalmente de graça. E planta para o seu futuro. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Não sabe quem vai ganhar hoje nas eleições. Então, temos que nos garantir. Vamos lá, pessoal. Clica aí. Na descrição está o link lá do meu blog, ao bitcoin.com.br Onde eu posto várias notícias de airdrops. Não se esqueçam. Se inscrevam. Ative as notificações. Clica no sininho aí, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.